Olá pessoal, beleza? Vídeo novo siniceno e galera, há umas 3 semanas atrás, quase um mês atrás eu postei um vídeo review desse smartwatch, esse daqui pessoal é o GT4 Pro do AliExpress, beleza? E nesse vídeo cara, teve vários comentários da galera perguntando coisas do tipo ele tem GPS integrado? Já fez o teste de resistência à água? O NFC dele é para pagamentos? Galera, no site do AliExpress cara, no qual eu já vou mostrar para vocês agora olha só pessoal, ele fala que ele tem tela AMOLED, é uma tela de 1.53 polegadas, de fato a tela dele tem 1.53 polegadas, é uma tela bem grande, tá bom? Só que ela não é AMOLED, tá pessoal? Fala também que ele tem medidor de açúcar no sangue, altitude, faz e recebe ligações e que ele tem GPS, e fora isso cara, olha só, fala também que ele tem NFC pessoal, olha só só que aqui está escrito né cara, controle de acesso, ele tem NFC pessoal, olha só tem NFC, também fala que ele é a prova d'água IP68, na verdade ele é resistente à água ele tem NFC pessoal, só que é para você configurar ou para você abrir uma fechadura eletrônica ou para você abrir um aplicativo do seu celular, então você configura o NFC dele para quando você aproximar do seu celular ele abrir um aplicativo cara, alguém me perguntou se eu tinha testado o NFC dele em alguma porta eletrônica não, porque eu não tenho nenhuma porta eletrônica aqui para testar e essa questão do NFC dele para abrir aplicativo do celular, cara eu acho tão inútil não testei o NFC pessoal, mas eu sei que funciona, tem outros canais aí que já fizeram esse teste então eu sei que funciona, mas eu acho bem inútil, tá bom? não tem GPS integrado também, por esse preço dá para comprar um smartwatch com GPS cara, exatamente por R$110, que é o valor que ele está custando agora nas super ofertas do AliExpress, você não vai encontrar, tá bom? por R$110, hoje não, mas próximo disso você encontra, tá bom? por menos de R$150 você encontra ele é a prova d'água? também não é a prova d'água ele é IP68 pessoal, só que por mais que você escuta algumas pessoas falando que IP68 você pode entrar na água até um metro de profundidade ou um metro e meio por uma hora, por meia hora, cara faz isso e você vai perder o seu smartwatch, tá bom? se você não perder de primeira, uma hora você vai perder porque não é a prova d'água, ele é resistente então ele é um relógio para você poder tomar uma chuva tranquilo sem se preocupar, tá? sem precisar tirar ele do pulso ou também vai lavar a mão e molha o relógio coisas casuais, tá pessoal? não é um relógio próprio para natação, nem nada disso tem smartwatch próprio para natação que você pode entrar na água sem se preocupar pelo mesmo preço? tem, isso tem fica até o final do vídeo que eu vou mostrar opções de smartwatch pelo mesmo preço ou por quase o mesmo preço que vale muito mais a pena, tá bom? significa que não vale a pena esse smartwatch, pessoal? cara, essa reclamação da galera aí que ele não tem NFC para pagamento GPS, tela AMOLED e tudo mais, cara, que promete aqui no site que na verdade é tudo uma mentira mesmo cara, compra o GT4 Pro original da Huawei inclusive alguém comentou no meu vídeo review esse smartwatch não é da Huawei porque é uma réplica, é falsificada, etc custa R$110, cara R$110 o relógio da Huawei original ó, vamos pesquisar aqui agora GT4 Pro Huawei olha só, galera você encontra no Mercado Livre por R$1.276 aqui na Amazon por R$1.199 R$2.051 na Kabum você encontra o smartwatch GT4 Pro original facilmente, cara só que não custa R$110, pessoal ele custa mais de R$1.000 por volta de R$1.300 um pouco menos, um pouco mais só que é isso aí vai ter NFC vai ser mais resistente à água também e tem GPS integrado tem tudo isso que promete nesse smartwatch aqui de R$110 você encontra no GT4 Pro original da Huawei que custa R$1.300 smartwatch barato, pessoal você tem que se contentar com o que ele tem beleza? é um smartwatch com uma tela grande tem várias funções apesar dele não ter o melhor sensor do mundo não é igual o sensor da Huawei original olha só ele reconhece que está fora do pulso, cara e não faz medições então você pode colocar aqui monitoramento de batimentos ele começa e para e tem um aviso que está fora do pulso então ele tem um sensor que pelo menos reconhece que está fora da pele isso é muito bom eu já acho muito legal mesmo que não seja 100% preciso não tem GPS mas tem as marcações de passos, calorias vai ter uma estimativa ali, né? tem controlador de música olha só essa tela aqui, cara ela é totalmente interativa, cara olha só você consegue entrar em todos esses ícones aqui, ó tudo isso aqui é uma função você consegue entrar em tudo por aqui, ó faz e recebe ligações é um relógio muito bonito cara, assiste o review que eu fiz se você tiver interesse em estar olhando mais detalhes cara, ele tem um acabamento perfeito, pessoal o encaixe da tela aqui na caixa a parte de trás a pulseira é extremamente macia é muito bom, cara por R$110, vale muito a pena só que existe smartwatch por quase o mesmo preço que na minha opinião vale mais a pena não que esse daqui não vale a pena, tá pessoal? eu acho sim que vale a pena eu acho que ele é muito bom por R$110, pela beleza do smartwatch conforto todas as funções casuais que ele oferece eu acho muito legal, tá? você faz ligação recebe mensagens olha só recebe as notificações eu mandei umas mensagens aleatórias aqui só um oi só que mesmo que for uma mensagem grande você consegue ler toda a mensagem arrastando aqui pra cima dá pra você definir alarmes, lembretes tem clima, tempo cara, tem um monte de função legal por R$110, eu acho que vale a pena só que eu acho também que tem outros modelos que vale mais a pena que esse por exemplo smartwatch C20 tá bom? é um smartwatch estilo militar que eu já recomendo há muito tempo aqui no canal mais ou menos o mesmo preço, pessoal R$113, mesmo preço né cara? de R$110 para R$113 mesmo com ICMS vai ser por volta de uns R$130 olha só R$133 já com ICMS tem o cuponomia também pra vocês se cadastrarem tá bom? tem o link também do cuponomia pra vocês ganharem cashback nas suas compras você vai pagar R$133 no smartwatch com certificação 5 ATM realmente a prova d'água tá pessoal? o C20 é um smartwatch que você pode mergulhar com ele na piscina no mar apesar de não ser o mais recomendado ele suporta também ele é muito resistente resistente a impactos resistente a poeira cara, vale muito a pena por toda essa resistência dele tá bom? por ser um smartwatch extremamente resistente uma bateria que dura por volta de uns 20 dias cara, demora muito pra descarregar a bateria desse smartwatch por R$133 ou melhor por R$133 com o ICMS mais ou menos uns R$20 de ICMS em cada compra dessa daqui então vale muito a pena na minha opinião vale mais a pena o C20 do que o GT4 Pro óbvio é um smartwatch totalmente diferente um estilo mais esportivo com uma pegada mais robusta tá bom? se você tem um pulso um pouco mais grosso por exemplo o C20 é muito bom outra opção que eu acho que vale mais a pena Mibro Watch 1 cara, o smartwatch da Mibro pessoal primeiro que ele é de uma marca original tá bom? tem a qualidade Mibro segundo que ele tem bons sensores terceiro que ele tem 5 ATM a prova d'água ou seja assim como o C20 ele tem uma certificação também a prova d'água que você pode mergulhar com ele como eu falei pessoal o mar não é tão recomendado pra nenhum desses modelos aqui mas suporta também tá bom? pode entrar na piscina pode tomar banho à vontade não tem problema tomar banho desde que não seja com água quente tá pessoal? tomar banho de água quente água muito quente não é bom pra nenhum smartwatch tá bom? com o tempo essa cola que tem na tela aqui ó entre a caixa do relógio ou o bisel do relógio e a tela do smartwatch tem uma cola pessoal se você vai tomando banho quente com esse smartwatch por muito tempo ele vai descolando uma hora ele vai estragar o meu smartwatch só a nível de curiosidade é um Zeblaze Stratos beleza? inclusive vamos falar de Zeblaze aqui também olha só Zeblaze Swing é um smartwatch que além de ter o 5 ATM à prova d'água você também pode mergulhar com esse smartwatch fica à vontade pra molhar ele tem GPS integrado 5 ATM e GPS integrado por R$147 cara e mais uns R$25 de CMS na minha opinião vale mais a pena também e também é um relógio original tá bom? tem a qualidade da Zeblaze um smartwatch que na minha opinião é muito mais sincero vai te entregar funções mais sinceras do que o GT4 Pro na questão de monitoramento de saúde monitoramento do sono tem GPS realmente e também é um relógio que você não precisa se preocupar em relação à água tá bom? só que ele é muito mais simples se pegar o GT4 Pro e colocar do lado do Zeblaze Swing e não falar as funções que eles têm tá bom? falar qual você prefere desses dois aqui cara você vai preferir o GT4 Pro é muito mais bonito é muito mais imponente só que não tem a qualidade que o Zeblaze Swing tem tá bom? não tem a qualidade da Zeblaze e também temos aqui ainda com mais qualidade o Zeblaze Stratos 2 cara por 172 reais pessoal um relógio que também tem GPS integrado também é 5 ATM à prova d'água só que muito mais robusto muito mais bonito na minha opinião e muito mais imponente né cara? nesse caso aqui o Zeblaze Stratos se colocar do lado do GT4 Pro eu prefiro o Zeblaze Stratos tá bom? eu acho mais bonito mais imponente mais robusto eu prefiro mil vezes o Zeblaze Stratos 2 do que o GT4 Pro tá bom? não só por todas as funções e as características do produto mas porque eu acho ele mais bonito também mano eu tava quase esquecendo de mostrar esse smartwatch aqui que é o C22 cara é um relógio que também é muito robusto tela de 1.6 polegadas tem um acabamento muito legal ele tem pessoal esse aqui é o diferencial ele tem 4GB de memória interna pra você armazenar músicas nele e ouvir sem o celular pra você conectar no seu fone bluetooth ou você ouvir direto nele mesmo e ouvir as suas músicas durante uma caminhada uma corrida e também cara olha só ele tem certificação IP68 então ele é resistente à água também e é um relógio robusto também tá galera? ele é um relógio grande só que tem diferenciais muito mais legais na minha opinião tá bom? do que o GT4 Pro então é um relógio que é um pouco mais caro tá bom? R$24 mais caro do que o GT4 Pro só que na minha opinião vale muito mais a pena tem diferenciais muito mais legais na minha opinião então se você quer smartwatch mais sinceros então tem essas opções que eu mostrei aqui pra vocês que na minha opinião vale mais a pena tá bom? não que o GT4 Pro não vale a pena mas na minha opinião esses smartwatch aqui que são realmente ou que são à prova d'água ou tem GPS ou tem memória interna eu acho que entregam mais do que o GT4 Pro por isso eu acho que mesmo você pagando um pouquinho a mais vale mais a pena essas opções aqui beleza? aqui na descrição pessoal tem o link de vários smartwatches inclusive eu tenho feito vários vídeos relacionados a smartwatches estilos militares que na minha opinião também vale mais a pena que o GT4 Pro porque são mais resistentes tá bom? smartwatch que vai durar mais tempo então na minha opinião vale mais a pena beleza? tem o link de todos eles aqui tem o link desses modelos que eu mostrei aqui pra vocês do GT4 Pro também se você tiver interesse confere os links aqui na descrição se inscreve no canal aí se você não é inscrito comenta o que foi da sua vontade aqui qualquer dúvida sempre respondo todo mundo e curte o vídeo aí mano dá essa força curte o vídeo e tamo junto beleza? o vídeo de hoje foi esse valeu falou e até o próximo vídeo